Olá, gente e amiga que acompanha sempre o Cabo de Lá, esse TV Vaqueira. Olha, gente, que cerca maravilhosa que a TV Vaqueira está mostrando aí a todos vocês. Olha que linda, a gente passando aqui por baixo das flores. Olha, flores vermelhas, né? Linda, aqui tem flor de todos os tipos. Essa linda cerca, ela é aqui do Parque Vida, né? E olha aí os tipos de flores que existem. Linda, linda para você decorar aí a frente da sua chácara, né? A TV Vaqueira está trazendo aí para todos vocês. Muito lindo, né? Olha que maravilhoso. Essa cerca, né? Muito bonito. E olha, do outro lado, tem as cercas bem vermelhinhas, as flores, né? Bem vermelhinhas, olha. Olha que linda. Você passando por baixo, hoje o dia está bastante iluminado, né? Muito bonito. Esse cenário aqui, em Salgueiro, Pernambuco. Flores vermelhas, flores de todas as cores. Uma linda paisagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.